A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá, pessoal! Estou filmado! Caiu! Guarda! Espera! A CIDADE NO BRASIL Agora é um bocadinho para a direita Para a direita? A pista já está ali à direita Estou a ver os gajos a passarem ali Ou em frente, em frente também dá Eu vou tentar filmar um bocadinho Vá é que não perceba que eu não meia De nada é um perfeito em domingo